E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês a como conectar o HW22 no celular de vocês A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar esse aplicativo aqui ó Que tem aqui na caixa o AirFit Pro Já apareceu na telinha, você aceita, permitir, confirme Agora você vai ter que fazer um login aqui, criar uma conta Aí você vem aqui ó, permite durante o uso do aplicativo, coloca o país Brasil Vem aqui Aí você loga com a conta Google Eu sei O número da conta, ligar o telefone Vou voltar aqui Vou voltar com o Google de novo É só logar com o Google, certo? Pronto Já logou com o Google Aí você tudo que aparecer aqui de permitir, ligar, aceitar, você aceita Aqui ó, no caso é habilitar o AirFit Pro Aí você habilita Estou ciente Espera esses 5 segundos aqui acabarem Para dar um OK OK Agora é só voltar Pronto, apareceu essa tela, você fecha aqui Vem agora em equipamento Eu sei Adicionar dispositivo Aqui ó, já achou HW22 Plus Aí você conecta Pronto, já emparelhou, o relógio já está com a hora certa, igual do celular Executar Executar Eu sei Pronto, gente Já conectou Simples assim Se você gostou Se inscreve no canal e deixa um like Pronto 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 Pronto